Você deve estar se perguntando, Ju, qual o melhor delineador? Depende. O melhor delineador vai ser aquele que você mais se sente à vontade na hora de fazer o traço. Então, eu selecionei dois dos meus favoritos. Então, o primeiro é o tipo de delineador líquido, que tem um pincel bem fininho. Um pincel assim, ele não é tão curto, ele é um pouquinho mais longo, ele é muito fino. Como se fosse um pincel de maquiagem mesmo. Com esse pincel, você vai conseguir fazer um traço mais fininho. Aqueles delineadores que tem aquele pincel duro, mais curto e grosso, na minha opinião, eles são muito difíceis, né? E acaba borrando e não ficando tão legal. Agora, quem tem facilidade, né? Ou um pouco mais de familiaridade com delineador em caneta, existem vários tipos também. Mas os meus favoritos são esses que têm a ponta como se fosse um pincel também, bem fininha. É uma ponta que lembra também o pincel de maquiagem e essa ponta, ela é mais firme, ó. Tá vendo? Então, com essa ponta mais firme, você consegue delinear e a tinta sair mais fácil. Diferente dos delineadores de caneta, que tem essa ponta mais porosa, né? Às vezes você passa, passa e não sai a tinta. Então, esse daqui é da KVD. Adoro esse aqui. E esse daqui é da Miss Lari, tá? Também gosto bastante dele. Mas o mais interessante é que vocês busquem, né? Nas marcas que a gente tem diversas hoje em dia, né? Que tenham essas características no produto. Agora, vamos botar a mão na massa. Antes de começar, a última dica. Eu sempre recomendo que você faça delineador sentada e não em pé. Primeiro porque é mais confortável. Você vai ficar mais relaxada. E aí, você vai conseguir fazer aquele traço com mais delicadeza, né? E, de preferência, sem ser naquele momento que você tá atrasada pra sair, sabe? Cinco minutos, você para ali na frente do espelho e vai fazer o delineador. Óbvio que vai sair tudo errado. Então, senta. Tenha um espelhinho desses assim, olha, de mesa. Esses espelhos são ótimos. Porque você consegue levantar o seu queixo. E quando você levanta o seu queixo, você consegue enxergar a sua pálpebra móvel. Então, isso faz muita diferença. Bom, vou usar este delineador aqui da Miss Lari. E aí, eu vou tirar todo o excesso de produto. O mais importante é você olhar pra qual direção você quer que o seu delineador tenha. Então, assim, sempre é legal o delineador subir pro seu olho subir também. Agora, se o delineador descer, seu olho também vai descer e vai ficar mais caído. Agora, a minha dica é você colocar dois dedinhos pra cima da orelha. E aí, você vai ver basicamente a direção que o seu delineador tem que seguir. Ou você também pode seguir o final da sua sobrancelha. Mas esse truque, ele dá certo. Porque se você tiver um lado diferente da sua sobrancelha, vai dar ruim. Vamos lá. Vou começar aqui, ó, por esse cantinho, que é como se fosse o encontro da linha d'água de cima e da linha d'água de baixo. Que é esse cantinho aqui. Então, eu sempre saio desse cantinho, ó. E faço um traço levemente pra cima. Cuidado pra você não se empolgar nesse traço. Faz ele um pouquinho mais curto. Qualquer coisa, você aumenta depois. Aí, desse traço aqui, eu vou trazer um pouquinho antes do final, pra dentro da minha pálpebra móvel, em direção à raiz dos cílios. E aí, depois que eu faço isso, eu dou uma leve puxadinha. Por isso que eu falo pra você não se empolgar nessa primeira linha, porque a gente sempre dá uma alongada a mais. Agora, eu vou completar todo esse espaço que ficou em branco. Depois a gente pode melhorar o traço. Então, vamos primeiro agora fazer a estrutura do delineador. Agora, eu vou completar aqui o corpinho dele, deitando o pincel, vindo em direção ao canto interno da pálpebra. Ó, eu sempre dou uma levantadinha do queixo, que aí eu consigo enxergar o que eu estou fazendo. Depois que você deu essas carimbadinhas, ó, tá vendo? Você deixa bem preto a raiz dos cílios. Esse traço, ele ficou todo torto, mas não tem problema, nesse momento vocês ficam desesperados. E aí, vocês querem tirar tudo, né? Mas não, a gente vai dar um jeito, a gente sempre dá um jeito. Então, ó, depois que você fez essa linha, ó, vem trazendo aqui pro canto interno. E aí, você puxa, ó, deita e puxa. E de fora pra dentro sempre, quando você vem do gatinho, você deita e puxa. E aqui, ó, você vai deixando a raiz bem preta, ó, vai acertando o traço. E aqui, você vai melhorando o finalzinho dele, ó, que eu acho que ele vai ficar mais bonito se eu completar um pouquinho mais aqui, ó. E aí, eu completo e vou fazendo a estrutura dele, deixando ele mais bonitinho. Esse cantinho interno, a dica é assim, você tem que ter a consciência de que se você puxar a pálpebra, quando você soltar, ela vai voltar pro lugar. Então, se você tem bastante linha de expressão, talvez essa não seja a melhor estratégia pra você. Então, a melhor estratégia pra quem tem linhas de expressão na pálpebra é carimbar por cima da linha mesmo. No meu caso, eu vou dar uma esticadinha e vou dar essa definida. E aí, eu venho com o olho aberto e só finalizo o traço. Bom, aqui ainda pode melhorar. Aí, eu vou e completo mais um pouco. E deixo mais pretinho. Quanto mais preto ficar o seu delineado, melhor vai ser. Mais bonito ele vai ficar. Então, eu recomendo que você volte aqui pro final e deixe ele bem preto. Principalmente na raiz dos cílios também. Se você não deixou bem preto a raiz dos cílios, provavelmente vai ficar um espaço branco e vai ficar feio. Não vai ficar legal. Agora, o momento correção da cagada que você fez. Se você fez o traço, ele ficou muito grosso, ou se, de repente, um lado ficou maior, o outro ficou menor, ou ficou muito desproporcional, né? Eu sempre sugiro você ter um pincel chanfrado limpo ou um pincel retinho, como este daqui. Os dois são ótimos. E aí, você tem que ter uma água micelar ou um dematlante que seja a base de água. Molha o pincel. Eu molho o pincel, ó, com um pouquinho da água micelar, tiro o excesso, e aí, eu limpo as partes que não ficaram tão boas. No caso, eu fiz um tracinho aqui que ficou fora da linha, e aí, se eu quiser mais gráfico, ó, aí eu vou limpando. E aí, esse delineado, ele fica com a pontinha mais fininha, ó. Nesse caso, meu, eu só dei um acabamento, mas tem gente que precisa tirar um pouco de baixo e um pouco de cima pra ele ficar bem fininho. Tá, Ju, você fez o primeiro lado e ficou maravilhoso. Agora, eu quero ver você fazer o segundo. Por quê? Porque a gente sempre erra no segundo. A gente sempre começa pelo lado que a nossa mão é mais treinada, né? No meu caso, eu sou destra, então, a mão direita pra mim é mais fácil, o olho direito é mais fácil. Agora, quando eu tenho que maquiar o olho esquerdo, é muito mais difícil. Tem uma técnica que muitas pessoas gostam de usar, que é começar pelo lado mais difícil, que você tem mais dificuldade, e depois fazer o lado mais fácil. Bom, eu comecei fazendo o lado mais fácil, porque eu sempre começo pelo lado mais fácil mesmo. E agora, eu vou fazer o outro lado pra vocês verem. Olha bem pra linha que você fez, vê a distância entre este delineado e a sua sobrancelha, né? Pra você ter mais ou menos uma ideia de onde vai ter que subir esse traço. Então, presta bastante atenção. Se você quiser, você pode até passar uma sombra marrom por baixo, pra você tentar delimitar mais ou menos, né? E não errar. Eu vou fazer direto. Então, eu já faço o traço saindo do mesmo lugar. E vou comprestando. Pinto bem a raiz dos cílios, ó, bem próximo. E agora, é o momento de deixar um lado igual ao outro, que é o acabamento do gatinho. Vixi, ó, esse aqui ficou mais longo e esse ficou mais curto. Esse tá mais gráfico e esse tá mais arredondado. Então, é importante a gente conseguir ver a diferença de um lado e do outro, pra gente conseguir deixar eles mais parecidos possível. E lembrando que ninguém é igual 100% um lado e o outro, tá? Sempre tem algum tipo de diferença na pálpebra, o tamanho, o espaço. Às vezes, uma pelinha é mais caída que a outra. É super normal isso. Então, você tem que tentar, né, aceitar que um olho não é igual ao outro e tentar deixar ele um pouco mais parecido. Nesse caso, eu vou ter que completar um pouquinho mais por baixo. Agora, o meu pincel vai entrar em ação. Tiro aqui todo o excesso, ó. E aí, agora, eu vou só puxar um pouquinho mais o gatinho, pra ele ficar bem fininho. Puxa um pouquinho aqui também. Prontinho. Agora, eles estão bem mais parecidos, olha só. Agora, você vai colocar a máscara de cílios. Quando a gente faz delineador, né, às vezes dá uma sumidinha na máscara de cílios. Você pode aplicar o Curvex, se você quiser. Eu vou passar direto, porque essa máscara aqui da Avon, ela é babado. E ela alonga bastante os meus cílios. Olha só como que é o pincel dela, ó. Então, aplico na raiz, com a aço levantada. Vocês já sabem que é o jeitinho que eu gosto de aplicar a máscara. E trago até as pontas dos cílios. Olha só. Aplico um pouquinho aqui embaixo. Prontinho. Vou aplicar o Lip Gloss, que é o Sunset, da Marisade Cossene, que eu achei lindo esse tom. E prontinho. Já estou pronta. Com o meu delineador perfeitinho, reinando aqui na minha maquiagem. E só um gloss, uma pele iluminada e tá ótimo. E aí, gostou dessa maquiagem? Foi fácil fazer o olho gatinho aqui comigo? Se você gostou, deixa um comentário pra mim. Se você não conseguiu e ainda tem dúvida, deixa um comentário pra mim. E se você não gostou, também deixa um comentário pra mim. Críticas são sempre bem-vindas. E, claro, espero você na próxima semana com um novo vídeo. Mas, antes, não vá embora sem dar o like pra amiga depois dessa aula, Mara. E também se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo semana que vem, maravilhosa! Um beijo! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto